Música 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 Ela diz O meu cobalho é que caia O afim já caiu A vergonha da saia eu perdi Subiu Traição da nossa relação Tem não É primeiro de abril Mentira, não tem Ela diz É que eu vou de medo de abril Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?